Se o regime fiscal não mudar, ou seja, se o governo conseguir obedecer o teto para o crescimento do gasto público em 2021, tá certo? Nossa estimativa é que a Selic deve permanecer em 2% até meados de 2021 e deve fechar o ano de 2021 em 2,75%, certo? Ou seja, ainda tem bastante tempo e um ano de Selic em nível bastante baixo. O ponto aqui é que a ideia toda é que se o regime fiscal permanecer constante, o governo obedecer o teto do gasto, a economia vai retomar com o fim do isolamento social, que é o que está acontecendo nesse momento, a economia vai retomar uma trajetória de crescimento, as pessoas vão voltar a comprar, as pessoas vão procurar emprego, vão se empregar, vão ter ocupação, o camelô vai vender o seu produto na rua, ou seja, você vai estar gerando renda de alguma forma, essa renda vai ser usada para consumir bens e serviços, a economia vai estar retornando à normalidade e, consequentemente, a taxa de inflação vai começar a aumentar lentamente, porque a ociosidade da economia vai diminuir. É a volta da normalidade, isso é que significa voltar à normalidade depois do que nós vivemos aí desses cinco, seis, sete meses de pandemia, certo? Então, à medida que isso vai acontecendo, a ociosidade vai diminuindo, vai tendo mais, as empresas vão tendo mais poder de determinar preço, preço, está certo? E você vai começar a repassar aumentos de custos para preços e o setor serviços vai começar a se recuperar e a inflação vai subir lentamente e aí o Banco Central vai ter que colocar a taxa de juros no seu nível neutro, naquele nível que não gera pressão inflacionária, que é acima dos 2%, como a gente sabe. Então, quer dizer, na verdade, esse é um processo de volta à normalidade. Qual é a taxa de juros neutra? Bom, depende um pouco, mas a nossa avaliação aqui é que a taxa de juros neutra está entre 3% e 3,5%. Então, a gente vai estar aí, a ideia é que você vai voltar para esse nível aí desde que o regime fiscal permaneça constante, ou seja, desde que o governo respeite o teto para o crescimento do gasto público, porque se não respeitar o teto, o cenário é completamente diferente. Sem respeitar o teto, você vai ter fuga de capital, vai ter mais desvalorização cambial, vai ter dificuldade de rolar a dívida pública, as taxas de juros vão aumentar, o Banco Central vai ter que aumentar a taxa de juros antes, a economia vai entrar em recessão e você vai ter inflação gerada pela fuga de capitais devido à incerteza em relação à capacidade de honrar a dívida pública. Esse é um cenário pessimista que, por enquanto, não é o nosso cenário básico, mas como a gente não sabe o que vai acontecer com o teto, quer dizer, existe uma enorme incerteza sobre a capacidade do governo de aprovar as reformas necessárias para manter o teto do gasto, é importante que a gente tenha esse cenário na cabeça.